BRASIL E aí gente, estou matizando e sejam bem-vindos A grande final da maior competição de todos os seleções femininas Copa de centro A gente já anunciou a reta química Bem, sempre disso, vamos ver aqui Porque também temos duas torcidas A primeira torcida brasileira e a torcida internacional Hoje teremos Brasil e história O seu campo e a desse campo Vejam para a execução dos índios nacionales E aí 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 a copa matizando e começa a bola rolando com os pães, que já foi examada pela seleção brasileira. Bem, certo o disco, então vamos lá. É bem aí a seleção brasileira que tem a posse de bora por cada segundo. Bem, vamos ver aqui. Tinha também a seleção espanhola que não era favorita da competição. Certamente, não era favorita da competição. A seleção espanhola não era favorita. Bem, vamos ver aqui. Vocês viram que quase a seleção brasileira já concluiu o nível. Bem, vamos ver aqui. Vocês viram que quase a seleção brasileira já concluiu o nível. O esquenteio para a seleção espanhola. Bem, está aqui o disco já. Estamos aqui e tem a seleção espanhola. E veio contra-ataque gigante da Seleção Brasileira, lá vem o Brasil e o Digi Atevou, guarda o seu primeiro chute ao gol do Brasil, primeira finalização. E o Brasil, o Brasil na bola e a chance é gol, gol do Brasil. Brasil! Brasil! Brasileiro abre o placar da decisão. Brasil! Casimiro mantém o Brasil perto do título. Oito gols na competição. E agora o placar tá sim, um para o Brasil, zero para a Espanha, aos dez do primeiro tempo. Estádio Olímpico, é o estádio da grande final da competição. Isso também foi a grande final de uma Copa do mundo e de todas as Copas que já estiveram neste estado. Um para o Brasil, zero para a Espanha, um para o Brasil e permaneça ganhando. E vem mais o Brasil. Vem o Brasil no ponto de cara-ataque gigante. Não deu certo, Tyson. Não deu certo, Tyson. Não deu certo. A bola foi deslamada na seleção espanhola. Bom, certo disso, a Espanha tem mais passos do que o Brasil. vai para o Brasil, coxetar, a Espanha tem mais ganho do que o Brasil. E vai ser perdido. Roberto Oblemino na bola. Lá vem Roberto Oblemino, passou, passou de novo, vai passar, Esse canteio é para o Brasil, dessa vez não foi, é 5 de metra da Espanha, eu vim daqui em Chiado, da coletão brasileira. E o Chiado, da coletão brasileira. E o quadro é de fora de uma imagem, vem Brasil, é certo, vem Vila, nada bem. Lá vem Brasil de novo. Lá vem Brasil, cai, estou, é certo, seria o segundo jeito de Brasil. Lá vem Brasil, é o primeiro que vem da decisão. Lá vem Brasil, é o primeiro que vem da decisão. Opa, de novo o Fusqueiro. Olha a chance da Espanha planca tão jooide. E o Granviti na hora certa. Bem, lateral para a equipe espanhola. Lá vem a seleção espanhola de novo. E sai embora o escanteio. Não tiro de meta para a equipe brasileira. Já falei quase que é escanteio fora do Brasil. Para a Espanha. E aí vem a seleção brasileira. A seleção brasileira que por enquanto já está ganhando a Copa Matizana. Roberto Filmino, olha a chance do atireiro. E aí vem agora o escanteio. Esse escanteio para o Brasil. Não mais uma bola. Olha a chance. A gente vai fazer o segundo gol. Mas tem a posse de bola. Olha o nível. E aí é só fazer o gol. Gol. Do Brasil. 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 O Brasil. O Brasil. O Brasil. Camisa 19. Aos 31.2. Primeiro tempo. O Brasil faz o segundo gol. Agora o tracata-se em dois para o Brasil. Zero para a Espanha. E vem mais o Brasil de novo. Roberto Filmino. Roberto Filmino atireiro da porta. Olha a chance. Tem Casemiro só fazer. Casemiro é gol. 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 Do Brasil. Brasil. Casemiro. Casemiro. Segundo gol dele da decisão. Casemiro. Camisa 5. Camisa 5. Camisa 5. Camisa 5. Camisa 5. Camisa 5. Colocou. O Bracato está 3 a 0 para o Brasil. Práticamente 3 a 0. O Brasil está vencendo o jogo. Vem mais o Brasil do Forte de Bois, de Bois. Vem mais o Brasil, de Bois. De novo diz a amada Bois, do Best of Me, de Bois. Bem, perto disso, se fosse uma goleada, seria um massacre para a equipe espanhola. Massacre da equipe brasileira, que está massacrando a equipe espanhola. Seria para o Brasil, não para a Espanha. Por enquanto, o Brasil está erguendo a taça. A Copa batizando. Está acabando o primeiro tempo. Portanto, três são o Brasil de Maio para o Cano. É o primeiro tempo da decisão da Copa. A maior Copa do mundo, de todo o mundo. Misturando clubes e seleções. Já teve a maioria de seleções. E vem mais o Brasil de novo. Contra-ataque do Brasil, o Sky é gol! Gol! Neymar Júnior, do Brasil! 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 Mas é ele o menino. É dele! É do Brasil! O menino Neymar Júnior! Já é o décimo gol dele, da camisa 10. Já também a maioria foi de pênaltis. E outros que não foram de pênaltis. Também já pode ser outro do Brasil e Alemanha. Quatro para o Brasil, zero para a Espanha. Já também as seleções que falaram, não, não, não. As limpas. E vem mais. E lá vem mais. Olha a chance do Brasil fazer o quinto. Virou para trás a escanteio. Um pesadelo para a defesa. Carlos Henrique de Fernando Casemiro. Dois gols. Duas finalizações. Abra, abenço Avespé. E aliás, abenço a de pênaltis. Jã também pode dar quatro minutos de a trece. Marquinhos. Da Espanha. Estava impedido a bola? Estava impedido. E o William, da mesa 19, estava impedido. Vamos ver o replay aqui. estava impedido, foi enquanto o time de meta da equipe espanhola, certamente não é uma goleada que a gente se vê, também tivemos a goleada do Brasil contra a Jean-Ban Reymar da Coreia do Sul, talvez venceu já a goleada, outro time que foi goleado foi a Bélgica, que possivelmente foi eliminada da proteção já com a vantagem de dois gols, já vencidos por o primeiro gol da centro-final, já com isso deu a classificação do Brasil para a grande decisão. 5 para o Brasil, 0 para a Bélgica do jogo anterior, que calou a torcida belga, teve a primeira derrota da competição, a Bélgica, sendo eliminada e também sendo o quarto lugar da competição, que perdeu na prorrogação para a Inglaterra. E o William Rooney decidiu a disputa do terceiro lugar, e aqui já terminou o primeiro tempo, foram 4 gols, o primeiro foi por Casimir, William, Casimir de novo e Neymar, 48. Bom, 7 finas ações, 4 gols, 2 e meio gols. Bom, a próxima de bora, por enquanto é da seleção brasileira, também 5 divididas da espanha. E temos a estatística. É, o nome é estatística. Que vocês viram. 4 para o Brasil, 0 para a Espanha. E começa os 45 minutos finais dessa decisão aqui. Uma decisão que vale o troféu da Copa Marte Grande. Também é um troféu personalizado que eu fiz no FIFA DJ. Também vocês perceberam que estou jogando FIFA DJ. Já também é um jogo ótimo de jogar. O FIFA DJ. Jogo ótimo de jogar. O Brasil. É um jogo ótimo de jogar. Pra mim, de novo. Não vem mais. Lá vem mais. Olhou para trás. Quase que vira passeio. Quase que vira passeio. Brasil, mas pode virar passeio, o meu tratado virou passeio, é o gol do Brasil de novo. Sabe quem fez esse gol aqui, sabe que virou passeio da seleção brasileira, e sabe que é o atireiro da competição, Roberto Pinino. É o vigésimo gol dele da competição, atireiro da competição, ganha bola de ouro. Menino de ouro, bora de 5 para o Brasil, zero para a Espanha, Alemanha não, a Espanha, se fosse Alemanha seria virgão. Desculpe, já também foi um pequeno acidente, mas foi repetido. Desculpe aí pessoal, foi um pequeno acidente, mas também é normal também. Bom, não é normal, certamente não é normal, não é normal, como eu disse para vocês, errei. Certamente que está chegando o fio aqui, já também o fio que está seguindo aqui em São Paulo. Bem, vem o mar zero, já posso fazer o sexto gol. Lembra Jesus? Não é normal. Escanteio, é um perigo. Escanteio para o Brasil. Em 2017. É um perigo. Em 2017. na bola. Olha a chance da seleção brasileira fazer o sexto gol. Lá vem a seleção brasileira de novo. Tyson Lá vem o Tyson, gol! Gol! Do Brasil de novo! Brasil! Brasil! Taisson, ao 59º do segundo tempo, Taisson já faz o sexto gol, certamente não é Brasil e Alemanha, mas também, se fosse Alemanha seria vingança, mas apenas, então, e a Espanha tem 0, o Brasil tem 6, mas também, Brasil tem 6, Taisson na bola de novo, quase que se derruba e vê o ponto para ataque gigante, ponto para ataque enorme, Lá vem de novo, vai pegar passeio, gol, do Brasil de novo. É o sétimo do brasileiro, já pode pedir música pro Fantástico. Casemiro, pode pedir música pro Fantástico, já a música que pode escolher hoje, no Fantástico. Casemiro, camisa 5, é o Red Quick, que fez. Neymar de novo, lá vem Neymar de novo, vai dar certo agora, mas vai dar certo, vai dar certo de novo. O Taisson, Roberto Fimino, lá vem Roberto Fimino, e a Boa Escapulhão. Guardem que a bola vai pro fundo da rede. E esse, que tem um 400 compartilhoso tempo, não a usar produtos tem dois primeiros que contraem, retφos, e, de substituição da Espanha. Certamente é esse campeão para o Brasil de novo. Vem a seleção espanhola. A seleção espanhola que precisa diminuir para cá. Bravo de novo. Era a chance da Espanha diminuir para cá. Mudou certo para a Espanha. Vem imagine. Vem manda bola um contra-ataque gigante. Contra-ataque enorme e o usamento fechou. Não deu certo, não deu certo para o Brasil, estava impedido, impedido para a equipe hispanhola, então eu reprei aqui, é, estava impedido, portanto a bola é do Brasil. Daniel Alves, Paulinho, da história, uma imagem que apareceu, Brasil, Paulinho, Roberto Espinil, Brasil, a falta, o juiz não afetou. Obrigado. 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 Tupi Lula Vamos lá E vamos na subscrição da equipe O time de neta para a equipe da Espanha Que este campeão É time de neta Está terminando o jogo O Brasil já é campeão Oitenta e nove do segundo tempo Já está bem para mais um minuto de atleta Opa E quase foi falta Mais três minutos Três minutos de emoção Três minutos de comemoração A torcida já está pronta para gritar É campeão A torcida toda pronta para gritar é campeão A torcida ansiosa A torcida ansiosa A torcida inteira ligada aqui A maior competição de clubes e seleções do mundo já tem o campeão Brasil Brasil Campeão da Copa Matizão Sete para o Brasil 0 para a Espanha 0 para a Espanha A Espanha que não é favorita do título Acaba sendo goleada O Brasil O Brasil que goleou a Bélgica Que perdeu Que jogou de ida Goleou por 5 a 0 Acabou a investibilidade Da Bélgica Da Bélgica A torcida Delta E agora A torcida Espanha E agora Vamos receber com muito orgulho A taça Da maior competição de clubes e seleções do mundo E já tem o campeão Brasil Campeão da Copa Matizão E que taça bonita Vai levantar a taça de gol Parampeão da Copa Áält Poder Do Poder 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 Mandal Poder Tombou Poder Poder Estão se posicionando para o topo com o hotel. Brasil, campeão da Copa Martins Anos de 2018. E do outro dos lances do campeão, o primeiro foi o Carreño. Também fez as modificações de música Pro Fantástico. E do outro dos lances do campeão. Já fez o Hap3. O objetivo do gol é o gol do Inno. O objetivo do gol. O objetivo do gol é o gol do Inno de novo. O Inno de novo é o menino. Ela também não pode faltar. E no segundo tempo, o atireiro da competição do Best Pinheiro já também fez o nome de atireiro. O gol do Inno de novo é o gol do Inno de novo. O final do gol foi do Inno de novo. E para fechar, o Hap3. E para fechar, o Hap3. O Brasil é um jogo disponível. Terminamos a competição. Sete pós-brasil já é para espanho. Sete pós-brasil já é para espanho. O Brasil, campeão da Copa Matizana. Também a gente viu o esperado 7 a 0. O esperado 7 a 0 para espanho. O Brasil, campeão da Copa Matizana. O melhor jogador da competição. Bem, o melhor jogador da competição foi a mata da seleção do mundo. A mata se tornou melhor jogador da Copa Matizana. Bem, certamente já lembrará isso também. Isso lembrará muito para a nossa seleção brasileira. Bem, certo disso vamos ver a tiraria. Roberto Firmino se torna o atireiro da competição com 20 gols. A mata também o melhor jogador da competição com 17 gols. Melhor jogador da competição, ou seja, melhor jogador da competição, não da partida. Melhor jogador da competição, a mata da seleção do mundo. Também, mais uma vez, a Mata ganha o troféu de melhor jogador. Também, Roberto Firmino já também teve prêmio de líder de assistência. Já também ganhou a tiraria e também as assistências. O Brasil tem Roberto Firmino, que teve a tiraria da competição e o líder de assistências. Também que foi líder de assistências foi o Roberto Firmino, do Brasil. Foram 17 assistências. Bem, 17 assistências do Roberto Firmino, também ganha dois prêmios. Primeiro foi a tiraria da competição. A tiraria da competição. E o líder de assistências, o Roberto Firmino. Bem, a Moussfera também ganhou o prêmio de melhor goleiro sem sofrer gols. Bem, o melhor goleiro sem sofrer gols foi de Moussfera, da Gatara Tayaskar. Que também teve uma boa campanha da fase de grupo, que também levou a equipe às oitavas de final. A Moussfera da Gatara Tayaskar, que também foi o goleiro sem sofrer gols. Também foi o melhor goleiro sem sofrer gols. Próximo quesito, 14 amarelos. Bem, vamos ver quais foram os jogadores que receberam mais 14 amarelos. Describidamente, são os jogadores das equipes Nova Zelândia, China, Inglaterra e Peru. Que um desses jogadores tiveram 5 cartões amarelos. E, distribuidamente, um jogador dessas seleções também não teve nenhum favorito. Então, pior jogador que recebeu mais 14 amarelos. Apenas um recebeu cartão vermelho. Ou seja, pior jogador que recebeu cartão vermelho. Apenas um. Cada um dos jogadores recebeu apenas um cartão vermelho. Bem, não temos aí o pior jogador que recebeu mais cartões vermelho. Apenas os 14 amarelos que teve jogadores que receberam mais. Os jogadores das equipes Nova Zelândia, China, Inglaterra e Peru. Que foram 4 jogadores que receberam mais cartões amarelos os 4 jogadores. Já também não temos nenhuma premiação. Um cartão vermelho já foi distribuído. Apenas um. Apenas um desses jogadores só tiveram um cartão vermelho. Bem, certo disso, Roberto Firmino líder de assistências e atiraria. Musfera já melhor goleiro sem sofrer gols. Doze jogos sem sofrer gols. Quatro jogadores que receberam mais cartões amarelos. E apenas um cartão vermelho distribuído por esses jogadores. Apenas um cartão vermelho distribuído por esses jogadores. Apenas um. Bem, terminou a Copa Matizano. Terminou a série daqui. Espero que vocês tenham gostado dessa série aqui. Muito obrigado que acompanhou a saga da conquista da Copa pela seleção brasileira que joguei aqui. E também não esqueça de que a gente vai se encontrar nos próximos anos da Copa Matizano. Bem, então, é isso aí. Sou Matizano e até mais um vídeo aqui já pelo canal Matizano que é o lugar de ser canal Matizano. E até lá pra mais uma edição da Copa Matizano. Tchau. 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 Tchau.